Música Bem vindo a faculdade Ateneu caro aluno Você agora faz parte de uma das instituições que mais cresce no Nordeste Você agora faz parte da nossa história Você agora faz parte da nossa vida Vamos caminhar juntos rumo ao futuro Vamos conhecer a Fátima? Música Vivemos uma era de conectividade Tudo pode ser visto e acessado a todo momento e em qualquer lugar A Fátima também faz parte dessa realidade e pode estar 24 horas contigo Quer saber como? A Faculdade Ateneu é a primeira e única instituição do Estado do Ceará A dispor de um site preparado para dispositivos móveis Por meio dela você pode ter acesso aos conteúdos das aulas, informações financeiras e notícias mais recentes da instituição É importante acessar todos os dias, afinal é nela que são divulgadas todas as informações e acontecimentos relacionados ao seu curso e a Fátima A Faculdade Ateneu é uma instituição conveniada ao FIES, Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal Por meio dele, você poderá cursar toda a sua graduação e somente começar a pagar após a conclusão Motivamos a todos os nossos alunos a se candidatarem nesse programa Pois ao contrário do que se imagina, é bastante fácil de se conseguir Qualquer dificuldade que tenha, procure o nosso setor financeiro Que estará de prontidão para lhe auxiliar Onde posso tirar as minhas dúvidas em relação a qualquer procedimento que eu necessite na Fátima? Quase todos os processos e requerimentos são feitos na Secretaria Acadêmica É o setor do atendimento que está disponível para sanar quaisquer dúvidas em termos de processos, certificados, diplomas e matrículas As secretárias estarão sempre disponíveis para bem lhe atender Vamos juntos alcançar o futuro Fátima Criando Valores Fátima Criando Valores Fátima Criando Valores Fátima Criando Valores